O tempo não pode voltar atrás Mas nunca desejei mudar O que não deu certo Porque hoje eu faço mais E a física já comprovou Não existem limites pro amor E o que deu certo faz eu alcançar a paz E o que eu posso ser até o amanhecer É a soma de tudo, eu quero mudar o mundo Então eu posso ser até o amanhecer Que em alguns segundos ilumina o mundo É o arroz É o arroz É o arroz É o arroz Me diz que eu posso ser pra você, bebê Deixa eu mudar teu mundo Clichê, dama e vagabundo Quero só você pra mim Tô louco pra te encontrar E quando amanhecer Com você quero acordar Tô cansado de viver sozinho Cola que aumenta o meu libido Tudo é tão chato, nada é mais claro Sem você meu mundo fica esquisito E isso que acontece com a nossa relação Me espera no FaceTime Que eu faço uma ligação Temos uma ligação Volta pra mim, te dou meu coração Eu tô chegando, vai pro botão Vem logo correndo na minha direção Na minha direção Vem correndo e não para não Vou mudar teu mundo Em menos de um segundo E o que eu posso ser Até o amanhecer É a soma de tudo Eu quero mudar o mundo Então eu posso ser Até o amanhecer Em alguns segundos ilumina o mundo É a soma de tudo Se inscreva no canal Se inscreva no canal